A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a ABMRA, realiza o workshop com os dados do sétimo recorte da pesquisa de hábitos do produtor rural para o Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da Associação Jorge Espanha, durante um ano foram realizadas 2.835 entrevistas pessoais em 15 estados brasileiros, com mais de 200 questões. Somente no Rio Grande do Sul, mais de 350 pessoas foram pesquisadas. O workshop busca discutir as estratégias e o perfil do produtor rural. Olha, para nós foi um privilégio e uma satisfação estar aqui na Farsul hoje, apresentando os nossos dados da pesquisa de hábitos, a sétima pesquisa de hábitos do produtor rural, que demonstrou que o Brasil é muito diverso. Nós temos vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. Por exemplo, a revista aqui no Sul é mais importante ou tão importante quanto a mídia digital comparado com a média nacional. É importante que a gente tome como multiplataforma o uso de todas as mídias na comunicação com esse produtor rural. Chegamos à mesma conclusão, com o painel que apresentou as suas experiências, com os resultados da pesquisa, que o produtor rural hoje está mais conectado, 63%, 64% conectado por smartphones, e o produtor rural está acessorando de uma nova geração que está entrando aí, que 27% do produtor rural tem menos de 35 anos. Então, existe na realidade uma renovação dessa produção rural, dessa renovação desse trabalho no campo, onde as gerações estão passando para as novas gerações, uma forma diferente e mais modernizada de fazer a produção pecuária e agrícola. A associação hoje vê com essa pesquisa que o crescimento da internet foi superior a 40% quando se vai em alguns estados específicos. Mas é engraçado, interessante, que o crescimento foi em outras áreas também, ou seja, parece que a internet chama para que você entre com mais profundidade em algumas áreas, como a mídia digital, como a área de artigos digital, ou especificamente uma revista digital. Hoje está tudo interligado. O crescimento da internet, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, foi um dos recordes, ou seja, a internet hoje e a conectividade do produtor, ele está querendo ficar sintonizado e até mesmo o rádio, pelo smartphone, tem sido um dos grandes crescimentos para que ele fique conectado para a sua informação local. Ele quer saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua localidade, ele acessa o rádio através do smartphone para poder estar conectado também, e não só os rádios dentro de alguns desses links de internet, para estar conectado com o que acontece no momento. É uma convergência de todos os meios de comunicação para um aparelhinho que você leva no bolso, que é o seu computador de bolso hoje. A gente acredita que a velocidade que houve sobre a internet e o uso de smartphones, nós temos 64% das 2.850 entrevistados pessoalmente, que responderam que utilizam o smartphone. É claro que com o aumento do uso do smartphone no campo, você vai ter muito maior acesso à internet.